Tem gente por trás da moita, de atucaiante, mas deixa eu dizer uma coisa pra você neste momento, meu querido, não adianta fazer arrumadinho, nem maracutaia e nem pantinho no meio do caminho, você tem o Deus de livramento, e deixa eu dizer uma coisa, pode até ficar atrás da moita, de atucaiante, planejando, pra tentar te destruir, mas não adianta, os teus adversários não triunfarão, o Deus de Israel está fazendo coisas grandiosas na tua vida, e mostrando pra estes que tu tem um Deus que te brinda.